Tá na sua imagem a pegada dura do Davi Mamani Da Bolívia ele passa na primeira posição Último sem Tentando aumentar o ritmo O Julio Palomino, últimos instantes da prova Vem o Mamani Pra vencer os 5 mil Medalha de ouro pra Bolívia 14,39,91 Muita felicidade Aplaudido e tem que ser mesmo Essa aí foi no coração Música 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 Música